E para comemorar a entrega da bandeira olímpica ao Brasil, o Banco Central vai lançar em agosto duas moedas de R$ 1,05. A primeira é uma moeda especial de R$ 1,00 bimetálica, que traz na frente a legenda Brasil, com a logomarca dos Jogos Rio 2016 e a bandeira olímpica. No anel dourado, as legendas Entrega da Bandeira Olímpica e Londres 2012 Rio 2016. Outra moeda comemorativa será produzida em prata, no valor de R$ 5,00, com tiragem inicial de 5 mil peças. Na frente, a bandeira olímpica com a legenda Entrega da Bandeira Olímpica e a logomarca dos Jogos Rio 2016. No verso, a Tower Breeze, representando Londres, e o Cristo Redentor, representando o Rio de Janeiro.